Senhor Presidente, imprensa aqui presente, secretários presentes, público que nos assiste, comunidade de Trindade, boa noite. Quero aqui começar o meu pronunciamento, primeiramente agradecendo a Deus e, parabenizando toda a equipe da Secretaria da Educação e a Elma, mentora do projeto, abra a mente e voto consciente, da última quinta-feira, onde estive presente, como falou a vereadora Poliana, e dizer ao secretário aqui presente que continue dando oportunidade para que novos projetos venham a acontecer naquela secretaria, para que a nossa sociedade só tenha, tenha a ganhar. E dizendo, presidente, parabéns também pelo requerimento que vai, com certeza, nortear um rumo para a comunidade de Uá e, com certeza, terá o meu apoio e vamos buscar o apoio de Oricuri para que possamos, definitivo, tomar uma solução em relação àquele povoado. dizer mais uma vez, senhor presidente, indignado em relação ao mais um acidente nas proximidades da minha residência e o requerimento que a gente entrou aqui, falando, não foi nem dois meses de um acidente para outro e trágico novamente com o senhor de nossa comunidade, como é conhecido, popular Zé Pedreiro, quando a gente deixa aqui as condolências para toda a família e trágico, onde a gente vem aqui lutando para que se tome as providências em relação àquele setor ali, que é constante, Freire, constante, colegas vereadores, aquilo ali, aqueles acidentes. Vereador, é só dizer que a AVA já encaminhou para o DENIT o pedido de fazer lombadas naquele setor. Só vamos esperar e torcer para dar tudo certo. Obrigado e vamos lutar, vamos correr atrás para que não deixamos vítimas ali naquela comunidade, naquele setor, fatalizar por omissão. Então vamos fazer a nossa parte, vamos buscar soluções. Como estamos aqui hoje, público que nos assiste, parabéns a Buda mais uma vez, pela insistência, pela persistência de mostrar para a sociedade trindadense que a organização começa com persistência, organizar uma comunidade, uma... As pessoas que você comanda para que no futuro você tenha recursos para manter aquilo ali, você tem uma coisa unida, organizada. E dizer, Pauliana, é a questão da água de trindade, a gente briga, a gente fala aqui, todo mundo corre atrás, e vamos lutar mais ainda para que temos... Não temos que as pessoas de trindade venham a padecer por falta de água. Está aí o presidente do sindicato, do Sintraf, cobrando e pedindo apoio a gente para que a gente possamos tomar as providências aqui em relação a essa casa. E dizer aqui a todos os últimos acontecimentos e ver que a oposição às vezes se apega a pequenas coisas, se apega simplesmente a uma peça que está faltando, que se iniciou há pouco tempo, que ainda não se deu o prazo definitivo para que comecem os trabalhos da forma que tem que ser começado a UPA. E a oposição vem aqui e critica por uma pequena parte que ainda está em andamento, mas tenho certeza que a gestão buscará fazer com que aquela UPA funcione para o bom proveito da sociedade trindadense. É seu papel, o Freire, é o papel da oposição fazer as suas críticas. Mas vamos reconhecer que às vezes as melhoras estão chegando e às vezes essas melhoras elas trazem um pequeno desequilíbrio. Mas os últimos fatos eu tenho certeza que é motivo, não era o motivo do nosso presidente do FUMAP não falar. assim como foi cobrado os fatos os fatos que ficou faltando e os esclarecimentos que não vieram em relação a ao parcelamento ele estaria aqui pronto hoje para esclarecer. Mas com certeza presidente você terá a sua oportunidade e o nosso presidente aqui da casa abrirá de fato a voz sua para que a população de Trindade obtenha e tenha o esclarecimento dos fatos verdadeiros porque temos pleno conhecimento do seu caráter do caráter do prefeito e sabemos que o patronal como disse o verador Quilon não é problema de Trindade é problema de toda a região do Araripe é problema do Brasil isso não só vem na rede municipal convém na rede estadual e vamos esclarecer os fatos para que Trindade ganhe o servidor público ganhe e não vamos deixar que ninguém se apegue aos pequenos detalhes então Trindade muito obrigado e meu boa noite